O último vídeo postado pelo perfil oficial do Brawl Stars no YouTube, nos trouxe uma informação bombástica e a comunidade tá um pouco agitada com relação a tudo que virá pra próxima atualização, mas nesse vídeo eu vou trazer pra vocês 5 informações de coisas que nós teremos na próxima atualização, são 5 coisas certezas mesmo galera, se mudar é porque eles mudaram de acordo com aquele vídeo que foi postado recentemente aí, esse último vídeo do canal oficial do perfil do Brawl Stars, beleza galera? Então eu vou trazer essas 5 certezas e eu peço pra você que comente aí, deixa aqui nesse vídeo seu comentário com relação àquilo que você já tinha percebido, ou se você percebeu alguma coisa que eu não comentei aqui, beleza? Bora lá! E a primeira informação que nós temos de certeza pra próxima atualização é que todas as caixas vão sumir do jogo. As caixas vão sair e vão explicar tudo no próximo Brawl Talk no 7 de dezembro. Foi falado nesse vídeo, então isso é algo incontestável e que na verdade eu creio que é isso que tá causando mais aí reboliços na comunidade do Brawl, muitas dúvidas, questionamentos, mas tudo isso eu vou falar nesse vídeo, beleza galera? Eu sei que é uma mudança muito grande, inclusive foi falada durante esse vídeo que elas sempre fizeram parte do Brawl, né? Mas eu creio que é mais essa questão de estatística que acabou fazendo com que eles pensassem que não é tão bom manter as caixas, já que ela tem uma variação aí de sorte. E eu acho que algo que incomodava muito tanto a comunidade como eles mesmo é que quando a gente abria as caixas e não vinha Brawl, a gente costumava falar o quê? Não veio nada, né? Quando no caso vinha moeda, ponto de poder e talvez um Star Power, um duplicador de ficha, um acessório, a gente sempre falava, ah, não veio nada nessa caixa. Mano, não é que não vinha nada, né? É que não vinha nada que a gente queria, mas enfim galera, de forma geral eles optaram por retirarem essas caixas do jogo. E algumas pessoas estão se perguntando, ah, mas foi criada a Omega Box, então vai sair a Caixa Brawl, Caixa Grande e a Mega Caixa e vai vir a Omega Box. Não galera, pelo menos pelo que ele passou pra gente, vão sair todas as caixas e a Omega Box foi uma criação aí meio que de despedida, digamos assim, pra essa questão aí do jogo que sempre teve caixa, né? Então eu creio que esse foi meio que uma homenagem, tá? A esse fim, a essa despedida que a gente vai ter dessas caixas do nosso game. E a segunda certeza que nós temos aí, que vai vir na próxima atualização, é um novo token. Esse vídeo, o Bye Bye Boxes, mostrou que os Brawlers estão aí em algumas raridades e cada raridade vai depender ali de algum tipo de moeda. Eu não diria que é uma moeda porque são quadradas, né? Pelo menos eu nunca vi uma moeda quadrada na minha vida, beleza? Mas é um novo tipo de token aí, alguma coisa que a gente vai conseguir conquistar, né? Vai conseguir acumular e daí liberar um Brawler de determinada raridade. E como foi falado nesse vídeo, não vai levar mais questão de sorte, né? Ou questão de acaso ali, né? Pra você, através de algumas caixas, através de uma ou de centenas de caixas, liberar um Brawler. Não, vai ser questão de tempo. Você vai acumular esses tokens de alguma forma, como a Paula falou, né? Você vai estar acumulando esses tokens e daí, quando chegar a determinada quantidade, você vai conseguir liberar o Brawler que você bem entender. E a terceira certeza que nós temos, através de tudo que já foi nos mostrado, é que os Brawlers do Caminho de Troféus agora pertencerão às raridades. E a raridade rara terá a Nita, o Coach, o Boo e o Brock. Super raro terá Jesse, Dynamike, 8-Bit e Tiki. E por fim, a raridade épica terá a Ems, o Stu e o Boo. Eu creio que essa mudança vai ser bem interessante com o Boo voltando pra raridade épica. O Stu e a Ems, sim, são Brawlers mais complicados pra gente jogar, então eu acho correto migrarem eles. Já que foi pra essas três raridades, eu acho correto esses três ficarem na raridade maior, né? Digamos, mais difícil de você conseguir liberar. Já que o argumento sempre foi que a raridade é definida pela dificuldade de jogar com determinado Brawler. Eu só achei que não é tão, tão correto assim colocar, por exemplo, o Coach na raridade rara, tá? Porque eu creio que, por exemplo, ele é muito mais difícil de jogar do que uma Jesse da vida. Já que muitas vezes ela vai ter o suporte ali da sua torreta. Mas, enfim, nada contra. Eu acho que vai ser bem interessante essa alteração no Brawler. E a quarta certeza que nós temos, na verdade, ela é dependente de duas outras certezas que nós temos aqui desse vídeo também. Que está relacionada à alteração dos Brawlers no Caminho de Troféus pras raridades e também da extinção das caixas. A quarta certeza é que o Caminho de Troféus sofrerá uma grande alteração. Isso porque, se a gente for observar, o Caminho de Troféus é composto em sua maioria por caixas e também por Brawlers. No total, são 11 Brawlers que nós temos no Caminho de Troféus. Então, cara, isso é lógico. Se os Brawlers irão migrar do Caminho de Troféus pras raridades e também as Mega Caixas, Caixas Grandes e Caixas Brawlers serão extintas. Logicamente, o Caminho de Troféus precisará sofrer uma remodelação aí. Algo que a gente vinha cobrando há muito tempo e agora vai ser meio que forçado, digamos assim, essa alteração. E a quinta e última certeza que nós temos pra próxima atualização é que nós teremos dois novos Brawlers chegando no Brawl Stars. Galera, logicamente a gente já sabia que viria pelo menos um Brawler que seria cromático, como vem em todo passe de batalha. Mas, nós teremos outro Brawler, de acordo pelo menos com esse vídeo aí, que foi nos mostrando essa questão das aridades dos Brawlers distribuídos. E eu creio que a Supercell colocou isso de forma proposital, beleza? Porque ela sempre gosta de colocar aqui algumas dicas, algumas coisas que vai acontecer futuramente, né? Inclusive, o tema da próxima atualização tá sendo muito mencionado, algo relacionado a doces, né? E, galera, é uma teoria muito válida e eu acho que é. Mas eu não quero colocar aqui com uma certeza 100%, assim como são essas cinco certezas, porque eu falei desde o início. Não é teoria minha, é certeza mesmo. Mano, pelo menos 95% de certeza que tudo isso vai acontecer, beleza? Mas, só pra finalizar aqui e dar um toque de teoria, tem sido falado muito que esse segundo Brawler será da raridade lendária, tá, galera? Por que lendário? Porque, mano, faz muito, muito, muito tempo que a gente não tem um lançamento de Brawler lendário aí no nosso game, beleza, rapaziada? A Meg foi a última Brawler lendária a chegar no jogo, né? E aí, depois a gente teve o lançamento de Brawler super raro, que foi o Gus, teve o lançamento de Brawler épico, teve o lançamento de Brawler mítico, né? Enfim, galera, muitos outros Brawlers chegaram, mas não chegou o Brawler da raridade lendária, beleza? Então, há uma teoria aí que será dessa raridade que chegará no jogo. E, galera, pra finalizar, uma dúvida que a galera tá levantando muito aí no Brawl é... Mano, se aí vai ser extinta todas as caixas, o que nós teremos no passe de batalha e no caminho de troféus? Galera, é muito simples você pensar direitinho com relação ao que substituir, né? O que a Supercell tá pensando pra substituir tanto no passe de batalha como também no caminho de troféus tirando essas caixas, velho? Basicamente, o que vem numa caixa que a gente abre no game, seja ela caixa Braw, mega caixa ou caixa grande, não importa. Sempre vem o quê? Pontos de poder, vem também moedas e vem duplicador de fichas vez ou outra, né, galera? Vem também acessório Star Power, né? Mas, enfim, o que acontece? Se a Supercell tá pensando em tirar e, na verdade, já confirmou que vai tirar, logicamente, o que nós teremos pra substituir essas coisas são o que vem dentro das caixas, simples assim, né? Então, pela lógica, o que nós teremos no passe de batalha? Moedas, pontos de poder, talvez alguns duplicadores e, talvez mesmo, uma possibilidade de ter ali, digamos, uma fichinha pra, talvez, um acessório ou um Star Power. Mas, eu descarto essa opção. Eu acho que nós teremos, em grande quantidade, ouro e pontos de poder e, em especial, o novo token, tá, galera? Então, eu creio que, em grande parte, esses três itens terão de sobra aí no passe de batalha e, também, no caminho de troféus, tá, rapaziada? Muito provavelmente, esse token valerá pra caramba, porque, especificamente, pelo que eu tenho visto, ele fará a gente poder comprar e liberar os Brawlers. Não haverá outra possibilidade de liberar Brawler de forma free, digamos assim, sem custos, né, por gemas, se não, através desse token, beleza, galera? Então, essa será a nova forma de liberar Brawlers no Brawler de forma gratuita, tá, galera? Será, o preço que nós pagaremos será através, eu acho, de missões, de avanço no passe de batalha, de avanço no caminho de troféus ou, talvez, até, de missões aí, extras que eles venham nos dar, tá, galera? Mas, a gente vai ter que liberar os Brawlers através desses tokens, ok? Então, o passe de batalha e caminho de troféus deverá ser preenchido por esses tokens, moedas e pontos de poder. Eu acho que o que mais vai ter é, além do token, moeda, porque já foi falado há um bom tempo que a moeda irá impactar muito no progresso do jogador no jogo com relação aos pontos de poder e também alguns outros recursos para os Brawlers, como a gente tem hoje para as engrenagens, acessórios e Star Power. Então, galera, no mais, é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu acho que vocês concordaram comigo. Se discordou, mano, deixa aí nos comentários o que você acha que tá errado que eu falei aqui. Deixa aí nos comentários também alguma coisa que você tem sobre teoria para a próxima atualização que você viu ou que você pensou, que você percebeu aí para a próxima atualização você acha que seria bacana também, beleza, galera? Deixa aí sua opinião nos comentários. Muito obrigado pelo seu apoio. Não esquece de deixar o seu like também, se inscrever no canal caso seja novo por aqui. Me segue nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus